Dedos pra cima! Abra as pernas! Corpo pra baixo! Corpo pra baixo! Lingua pra fora! Dedos pra cima! Abra as pernas! Corpo pra baixo! Olhos fechados! Lins! Língua pra fora, língua pra fora! Dedos pra cima, dedos pra cima Abre as pernas, corpo para baixo Olhos fechados, olhos fechados Língua pra fora, língua pra fora! Abre as perna O языc Ordens Ekonomia pra fora, dai! Engara pra fora, íngua pra fora! Fuld longang, ultimandos, olhos fechados